Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Boteão, são 5 horas aí no Brasil, 3 horas aqui em Nova York, como vão? Fizemos o último trade agora, o dia pra mim foi enroscado, vou mostrar pra vocês, não estava legal, vou mostrar pra vocês. Antes de mais nada, não se esqueçam o Grupo Bovespa, nós estamos agora com quase 21.600 membros, daqui a pouco eu faço nova telinha aqui com 22. E lembrando que pra fazer sua data, ter suas contabilidades, logo vem o imposto de renda, nada, ninguém melhor que a IRtrade. Usando o código Grupo Bovespa, você tem um desconto com eles, ok? Só o nosso grupo tem esse desconto. E eles foram os caras que me ajudaram, por isso que eles estão aqui, nunca me pediram propaganda, mas eles me ajudaram quando eu precisei. Quando eu fui atrás de site gratuito, ou site baratinho, porque eu fui pego pela receita. E os caras me chamaram lá, bateram na mesa, cadê tal documentação, isso aqui tá errado, o que tem de errado? Não, não quero saber. Dois dias eu fui lá. Procurei a minha corretora, que falou, sei lá. Procurei contadores amigos meus, e até lá do pedaço, né? Lá em São Paulo, onde eu morava. E ninguém falou, contabilidade de bolsa, conheço não. Aí eu fui atrás de alguns baratinhos na internet, até os gratuitos, baratinhos. Você acha que o gratuito e baratinho me deu atenção, né? Aí que eu conheci a R3, falei com o Igor, que é o dono, e falei, meu amigo Igor, tá enroscado aqui. Ele não era meu amigo na época, né? Tá enroscado aqui, dá pra você ver. Ele falou, manda as notas pra mim, pede pra sua corretora aí, um arquivo só, em formato PDF. Que nem eu faço todo mês, eu mando pra ele no final do mês. Manda pra mim. Mandou o arquivo, ele colocou no sistema dele e falou, ó, tem duas entradas erradas aqui, ó. Você comeu bola. Você ditou zero a mais, zero a menos, vírgula errada. É isso aqui que tá de errado. Então, vai lá e leva pros caras, fala que tá corrigido. Aí eu fui lá e falei, ó, tá aí. Ah, então tá bom, pode ir embora. E aí? Não, vai embora. Mas se tivesse errado, aí você tava ferrado. Ah, é? Não. Aí eu fui muito agradecido ao Igor da R3, por isso eu tenho esse prazer de colocar o nome deles aqui em cima na tela. E eles falaram, ô, Botinhão, vamos fazer o seguinte, já que você tá colocando aí, vamos dar um desconto pra você. Eu falei, dá pra você dar um desconto também pro pessoal do grupo? O cara falou, você é folgado, hein? Eu falei, não, eu coloco aqui pra vocês e vocês dão desconto pra gente também, desconto pra mim, desconto pra eles. Pode ser? Aí o Igor falou, tá bom, você vai ser o único site que tem isso. Legal, né? Então fizemos, além da amizade, quando ele muda o site dele, ele pergunta, além da amizade, que é um cara muito bacana, também temos o desconto. Tá tocando o alarme? É, o S&P caindo aqui. Gente, eu usei muito o S&P hoje. Até achei que ele segurava aqui no gráfico de 15. Vamos só falar aqui, ó. Eu achei que ele ia segurar aqui na região de 15. Não segurou e desceu. Então isso aqui foi enroscado pra mim. Eu vou mostrar pra vocês o índice também. Antes de mais nada, aqui no diário, o que eu vejo, eu sei que já comentei pra vocês uma última vez, mas ele desceu com muita força e voltou até as médias. Eu gostaria que ele voltasse até as médias. Bom, o que ele vai fazer agora? Então se a bolsa americana fizer isso, vier até as médias e descer, eu acho que a nossa bolsa não segura. Ah, não sei se vai parar aqui, eu tô colocando um ponto médio, né? Ou se ele vai continuar a sua descida. Mas eu acho que tem chance, tem chance. Chegamos até as médias e estamos trabalhando abaixo dela. Antes ele tava acima da média. Que coisa linda, batia na média e subia, batia na média e subia. Agora ele passou pra baixo dela. Então isso continua me preocupando. Então essas linhas vermelhinhas são alarmes, que eu coloquei um monte. Eu quero, cada vez que ele foi subindo, eu falei, põe alarme, põe alarme, que eu quero ver esse monte de alarme fazendo pipipipi o tempo todo aí. Então hoje o que eu vi é que no gráfico, ah, ontem ele deu uma queda forte, ó. Recuperou praticamente tudo hoje. Não chegou aqui. Um rapaz comentou, eu concordo, falou, poxa, será que aqui vai formar uma resistência? Ele pode descer? Olha, eu tô esperando que sim. O que eu vou fazer? Vou olhar no gráfico de 15. Aí no gráfico de 15 ele começou a chegar. Não foi, faltou muito pouco, começou a descida. Falei, ó, pessoal, só cuidado, que de 15 pode segurar. Ele até tentou e agora ele perdeu. Bom, tá bom, é só pra mostrar pra vocês o gráfico americano, que eu gosto de ficar... Hoje acho que eu olhei mais do americano. Olhei o americano pra te dar o índice, hein? Pra vocês verem como eu tive que ficar de olho. Eu sei que os gráficos são diferentes, a tendência é outra, o movimento é outro. Mas uma escorregada na bolsa mais forte, bem mais forte que a nossa, uma das principais mundiais, pode ser que escorregue a nossa. Ô, o João aqui, que bom, ficou bom hoje. Deixa eu mandar um abraço pra vocês. Nós temos aí o João. Fala, João. Presente. Fala, João. Beleza? Nossa, Fernando, Leandrini, Fernando, beleza. E R3, eu gosto bastante da R3, tá? Gosto. Aqui entre nós, eu vi uns dois caras reclamando no chat, né? No grupo lá. Fala, poxa, tô com problema e eles não resolvem. Aí eu falei, ô Igor, poxa, que chato, né? Tão reclamando lá. Você poderia dar um pouco mais de atenção? Porque eu gosto muito da R3, sempre tratou muito bem. Ele falou, é, Botinha, mas não é bem assim, né? Esses caras aí estão com problema com a corretora, ou a corretora em rosca, ou outra corretora não mandava. Ele estava entrando em contato com a corretora, a equipe dele, né? Pra conseguir os dados que a corretora estava mandando errado. Eu conheço um cara, Marco, inclusive chama Marco, apareceu o Marcos aqui, opa, beleza. Bom, não vou falar sobre o nome, mas o Marco, um grande amigo meu, que a corretora dele não queria mandar as notas fiscais. Ele falou, mas peraí, eu preciso das notas fiscais. A corretora falou, não, olha aí, o que a gente manda dia a dia e monta. Ele falou, não. Ô, então, não era bem assim. Falei, então são casos à parte. Ele falou, é, Botinha, não vai tratar mal o cliente. Falei, ah, vim aprender um pouquinho, fala, Daniel. Pouco que eu sei também, Daniel, que eu também não sei muito. Vamos lá, está tocando alarme ainda dos Estados Unidos. Aqui foi o último trade que eu fiz. Esse foi bonito, esse agora no final do dia, porque eu achei complicado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Índice. Ainda, para mim, subiu, bateu na média, subiu. Ele deixou ontem um tendo apontando para baixo, hoje está deixando mais um. Mas ainda, tudo bem, isso aqui não vai tirar sua tendência de alta, tá, gente? Tendência de alta, falta muito para falar que no diário está tendência de alta. No de baixo. No 60, ele vem segurando nas médias, segurando nas médias. Ontem, ele caiu, o pessoal falou, é o fim do mundo. Estados Unidos desceu, eu falava, gente, olha, só tinha caído acho que nos 15 também. Ah, estava aqui. Naquele momento, estava aqui nos 15. Falei, olha, gente, ainda está só nos 15. Eu esperava até uma subidinha aqui. Mas, como o negócio foi feio, ele acabou não segurando. Segurou bem nas médias. Aqui, caiu lá, USA, olha o que fez no nosso. Esse é o gráfico de 15, a gente vai falar daqui a pouco. O que eu vejo aqui, olha, é que ele não conseguiu fazer um novo topo no gráfico de 60. Então, o primeiro ponto aqui que começa a me deixar empucado, olha. Tá, o MacD está voltando a ficar vermelho. Aqui também ele ia ficar vermelho. Pensei que ia descer aqui, mas as médias seguraram, seguraram. Então, ele pode vir até as médias. Qual a diferença desta vinda até as médias para esta vinda, para esta vinda? Ah, isso aqui nem é. Tá aqui. Vamos puxar isso aqui como um todo. Rompeu esse topo, o topo anterior, voltou. Que agora não rompeu o topo. Então, ele fica um pouco mais com o pé atrás. Ele não conseguiu romper o topo e está descendo. O que é isso aqui, então? Quando ele não consegue romper o topo, a gente chama de teste de topo. E quando ele romper aqui, chama. Quem vai acertar? Vamos lá. Quem que acerta? Como é que é o nome disso aqui? Boa tarde, Bote. Olha o Leandro aí. Boa tarde. Fala, Leandro, Daniel, o Célio, Torelli. Olha, Torelli, está por aqui. Então, pessoal, como atrasa um pouquinho, eu já vou dizer. Ele tem um teste de topo, se ele perde aqui, chama-se pivô. Mais completo, pivô de baixa, se ele perder essa região. E aí, Boteão, o que você vende? Não, eu não costumo vender em rompimento, porque isso aqui é um suporte. Então, eu vou vender bem no suporte, estou fora. Se ele romper e voltar, aí eu ia estar interessado em começar a pensar em venda. Só que lembra, o gráfico de 60 vai estar descendo e o diário ainda vai ser subido. Mesmo que ele volte até as médias, ainda é só um retorno. Então, é uma venda mais arriscada para a swing trade, vendendo 60 com o diário subindo. Então, é uma venda mais arriscada? É uma venda mais arriscada. Eu faço? Eu gosto. Mas é mais arriscado. Ah, então você não entra com tantos contratos? Não, eu entro com menos, porque eu sei que estou indo na direção contrária do mercado. Ah, e muita gente ainda fala no 100, 110 mil. Analistas profissionais, que eu acho que a gente tem que dar atenção a analistas profissionais. No gráfico de 15, olha, nós tínhamos isso aqui, um fundo. Ficou um pouco para cima aqui, né? Tem um fundo aqui, duas vezes ele foi suporte. Eu achei que ele poderia virar uma resistência. Então, eu achei que isso aqui pudesse ser um bom ponto. Eu fui, ainda bem. Desceu e está lá, está indo, o trade está agendado, está certinho. Então, deixa rodar. Está ainda. Vamos ver se ele vai segurar ou se vai descer. Mas já está a parcial feita, o stop já está colocado. Esse trade não tem mais o que perder nele. E com o S&P... Cadê o S&P? Cadê? Perdi. E com o S&P, olha lá, dando aquela escorregada. Vamos colocar ele aqui no gráfico de 5. Deixa eu só deixar ele aqui no gráfico de 5. Olha o S&P. Então, já tem o topo de fundos descendentes. Segue na descida. O Dow Jones também. O petróleo. Então, o S&P está descendo e descendo. E tem as alarmes aqui para tocar ainda. Deixa ele aberto aqui. Então, eu não acho, acho, eu não acho que o índice vai segurar aqui. Eu acho que ele acaba escorregando. Temos aqui no gráfico de 5. Vamos ver se ele vai escorregar ou não. Mas que tendência que nós temos? E aí é que eu falo para vocês que o dia ficou enroscado para mim. Teve a queda de ontem. Subiu, ficou aqui, meio vai, não vai. Desceu e eu não consegui pegar isso aqui. Eu não conseguia ver. E uma coisa chata que estava acontecendo. É que o índice começou a descer e o dólar também. Esses dias o índice estava subindo e o dólar também. Hoje o índice descendo e o dólar também. Aí eu fiquei encucado. Ele começou a descer aqui. Até entrei no trade. Aí eu vi o dólar descendo e saiu o estoque de petróleo. Tinha também o pessoal do Fonk falando, o pessoal do Fed. Eu falei, eles estão falando alguma coisa. Está descendo o USA, mas pode ser alguma coisa que seja ruim para o USA, mas bom para o Brasil. Porque tem isso. Aí eu falei, caramba, o dólar escorregando. Ah, eu vou ficar fora. Aí deu acho que 50 pontos. Ah, eu vou ficar fora. Aí ele desceu. Faz parte. Faz parte. O dólar também teve outras que eu... Pelo índice estar em uma direção, eu não entrei e teria sido... Para mim foi difícil. Temos, então, nos cinco. Eu vou contar isso aqui como um todo. Descendo. Perdeu aqui o fundo. Para mim eu vou contar isso aqui como um todo. Nos quinze. Descendo. Chegou na região das médias junto com o fundo anterior aqui. Descendo. Eu acho que tem descida para day trade. E acho que o índice não conseguiu fazer... Acho que não, tenho certeza. Aqui eu tenho certeza. Aqui eu acho que é descida porque tem sempre que tem gente que fala, não... Mas aqui eu sei que não bateu o novo topo. Ponto. Não rompeu o topo. Isso eu posso dizer com certeza. Para qual a direção? Pode ter divergência. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Para onde vai? Tem gente que acha que vai, tem gente que acha que não. Mas que não rompeu o novo topo? Não rompeu. Questões. Deixa eu ver onde estão vocês. Estão fazendo perguntas. Fala, Rodrigo. Então, deixa eu ver aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós temos aqui o Célio, o Leandro, o Daniel, o Torelli. Um certo capitão Torelli que eu brincava, né? O Rodrigo. Teste de topo ali em cima. Depois pivô de baixa. Aí, olha o João aqui. Ah, por isso que eu falo errei, né, Rodrigo? É, errou, teste de topo e pivô. Você é uma fera, professor? É, eu não sou não, não sou nada. Eu só aprendi um pouquinho, gosto disso aqui. Mostro para vocês, a gente estuda junto. Eu não sou. E outra, também não tem, né, aqui... O que é legal desse mercado é que ele é bem democrático. Se um cara começar ontem a mexer, como já aconteceu no grupo Bovespa, e entrar e começar a fazer trade e der certo, eu já vi cara que estava há dois dias, foi no caso do OGX ainda, ele estava achando compra na OGX, e ele deu uma subidinha quando ele comprou, e o pessoal começou a seguir, falou, meu, você é bom, você é bom. Aí eu perguntei para o rapaz, que ele é um garoto, de uns 17 anos, nada contra quem tem 17 anos, mas eu vi que era jovem, né, e às vezes jovem é um pouco mais aventureiro, vamos dizer assim, né. Aí eu falei, ô, meu amigo, você faz trade há muito tempo? Ele falou, não, você faz no segundo trade. Ah, é? É, é, deu certo, e está indo. Aí ele começou a dizer que ele era melhor do que os analistas profissionais. Eu fiz um vídeo para ele e falei, olha, cuidado, né, porque a OGX está em tendência de baixa, pode até ser que suba, ninguém sabe o futuro, mas a tendência é de baixa, toma cuidado. Aí ele tomou alguns stops, desapareceu, ficou bravo, eu lembro ele ter brigado lá com o pessoal, eu falei para ele, você viu o vídeo que eu fiz para você, fiz um vídeo para você te explicando, ah, não olhei não, ah, beleza, pediu, ele tinha pedido, eu fiz, ele não olhou, eu falei, poxa, eu fiz para vocês, você não vai olhar? Ah, não é obrigado a olhar, né, mas aí ele começou a falar que ele era melhor do que os analistas, que ele não precisava olhar nada, que ele sabia o que fazer. Sumiu. Brigou, como alguns entram no meu grupo lá, dizendo que eu sei tudo, eu tenho bola de cristal, e aí somem, né. Arrumam confusão, lógico, arrumam briga, bobeira, né. A gente tem que se ajudar, não é uma competição isso aqui, gente. Se eu ganhar, vocês não perdem, se vocês perderem, eu não ganho. Não é assim. Vamos se ajudar, poxa. Deu errado, deu errado, mas o cara me ajudou, o analista profissional que estudou, para caramba, me ajudou? Ele tentou. Ah, então, bola para frente. FBR3, vou falar assim, me lembra no finalzinho, FBR3 que vai correr aqui, fibra. Sabe alguma coisa de fibra, né, gente? Ela ia se juntar com a Suzano. O ruim, quando tem muita notícia, é que aí não adianta análise técnica, né? Eu vou fazer análise técnica e uma empresa vai soltar resultado, por exemplo, no final do dia. Aí, esquece análise técnica. Não dá para a gente ter isso, né? Eu uso 1734, Silvio, exponenciais, BBDC, Rally, vamos ver todas essas aqui no finalzinho. Boto, me passa seu e-mail, por favor. Skype, Botinhão, ou aqui no grupo Bovespa, grupo Bovespa, ou Márcio Botinhão, soy Joe, esse rapaz aqui, sem barba, dessa vez. Então, você pode me encontrar por estes canais. Aliás, também posso dar até meu e-mail, né? É botinhão, arroba, iarru.com.br. Acho que não tem problema, né? Botinhão, arroba, iarru.com.br. Vamos lá. Vamos falar sobre FIBA, BBDC. BBDC também saiu resultado hoje, né? Ela deu uma puxada legal. Marcelo, professor? Nada, não fui professor, não. É que eu sempre fui professor na minha vida toda, então, quando fui professor, acabou. Fui professor de matemática, ciência, informática. Márcio, tenho postado muito no Facebook, tenho medo de algumas postagens inconvenientes. Estou atrapalhando? Não, João. Para mim, não. Eu só acho legal você colocar uma captura de tela, como um programinha que eu mandei para você ontem, um mono snap. Ó, ctrl-alt-5, eu capturo, olha que legal. É rápido, por isso que eu posto rápido, para vocês. Olha, aqui tem tal coisa, cuidado com essa subida, troca a cor, e aí você clica em save e manda. Eu acho que fica mais fácil. Eu, para ser sincero, nem sempre olho as suas postagens, porque você tira foto do seu vídeo. Então, às vezes, a velocidade da câmera com a velocidade do seu monitor acabam fazendo alguns riscos, fica meio de lado, fica difícil, não tem tempo para fazer uma olhada melhor. se você quiser usar o mono snap, eu acho que vai ficar melhor para você capturar. Olha aqui, ctrl-alt-5, esse é o atalho que eu usei, segurou, soltou, blá, 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 aqui, ah, peraí, falta mais um pedaço aqui, aqui peguei, esse pedaço aqui eu vou colocar junto com esse aqui, para dizer que é o detalhe daquele lá, muda para cá, esse aqui troca cor, então é fácil, isso aqui tem uma seta aqui, ah, vamos cortar porque não ficou legal, ok, etc, vamos redimensionar, vamos, e aí tem tudo aqui, vamos riscar aqui, clicou em save, então eu acho, eu recomendo o mono snap para ficar mais fácil. Voltando aqui, a gente vai viajando, bacana sua iniciativa, aprendemos cada vez mais, a ideia é essa, e para falar a verdade é gostoso, ficar com vocês, porque fazer trade é um negócio solitário, então quando eu tenho vocês, eu tenho alguns grupos que participam também o dia todo, mas esse momento é meu, eu gosto para caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, senão a gente não fica aqui falando, o que aconteceu aqui no índice, o índice acabou voltando, ótimo, já o gain foi dado, não sei se pegou o meu stop aqui, provavelmente sim, ele vem descendo de novo, o índice americano, cadê você? Tentou subir, aí o nosso subiu, olha que legal, o índice americano tentou subir, o nosso foi, o índice americano está descendo, o nosso está descendo, olha lá, nós estamos, eu estou percebendo que ele está seguindo muito os americanos, vamos voltar aqui, senão a gente não fala o que a gente tem para falar, né? Então, o índice, está aí, agora ficou meio enroscado de lado, a Petro 4, vamos falar dos mais comuns, Petro 4 só voltou até as médias e continua na subida, no gráfico de 60, a gente estava esperando ele perder esse fundo, ele decidiu não perder, subiu, passou para cima das médias e vem acima das médias, ontem desceu, o pessoal falou, olha o fim do mundo, só voltou na região das médias, então, as médias, o MACD é formado por médias, eu uso praticamente as mesmas médias que eu uso no gráfico, então o MACD começou a perder força, ele só percebeu que não está conseguindo romper novo o topo, agora um ponto importante agora fica sendo esta região aqui, nos 20 e 33, que bateu aqui duas vezes, mas também não está rompendo o topo, mas mesmo assim as médias estão apontadas para cima, o único foi o MACD que está perdendo um pouco de força, porque viu que não fez novo o topo, tudo bem, as médias começam a perder as distâncias, elas começam a apertar, uma vai apertando sobre a outra, e isso vai fazendo com o MACD, nada mais é, isso aqui, essa descida, é a distância das médias sendo perdidas, MACD quer dizer, Mu Average Convergence Divergence, é a convergência, eu estou fazendo com a mão, vocês não estão vendo, é óbvio que vocês não estão vendo, eu sou maluco mesmo, é a convergência, as médias estão se afastando, ou as divergências, a convergência, elas estão convertindo, e a divergência, quando elas são divergentes, elas estão se abrindo, então o que a gente consegue perceber aqui, e o que que é isso? Olha só um comentário rápido aqui, não, deixa, então eu vou, se vocês quiserem depois eu explico um pouquinho de média aqui, por que que usou duas médias, cruzamento, a gente explica depois, senão a gente vai me atrasar muito aqui, de lado nos 60, mas o viés ainda é de alta, MACD perdendo força, mas não perdeu média, não estou vendo nada aqui, subindo no diário, nos 15, morreu, nos 5, morreu, não vejo nada para Petro, simples assim, tem que ter tendência, estou para se fundizar ascendentes, sou descendente, para eu decidir se eu vou comprar, se eu vender, se eu saio da posição, se eu entro na posição, vale 3, vale 3 no diário, bateu na média, bateu na média, e pode de repente voltar a média, mesmo se ela voltar, perde a tendência de alta, no gráfico de 60, nós falamos ontem que ela desceu, não vou contar isso aqui como um zigue-zague, porque é um candle só, então vou falar isso aqui como uma descida, e parou aqui meio de lado, meio de lado no gráfico de 60, as médias começam a apontar para baixo, o MACD negativo, tudo bem, só representa o que a gente já está vendo aqui, acho legal que ele começou a mostrar desde aqui, essa possível descida, então isso eu acho legal, quando o MACD faz isso aqui, ele me deixa atento, com uma possível cansaço de movimento, no gráfico de 15, não tenho topos maiores, nem fundos menores, morreu, e o de 5 também morreu, isso me atrapalhou também, então o índice não andava, eu fico olhando também os bancos, Petro e Vale, que é através do IFNC, está aqui, índice financeiro que mede os bancos, e não andava, para mim o dia não foi legal, saí no lucro, sim, mas não foi um dia assim que eu, tivesse uma visão do mercado, falei, poxa que bacana, não, não foi um dia, poxa que bacana, não foi, falamos de Vale, WDO, o dólar, avivinha de uma descida, bateu aqui na média, chegou na região das médias, subiu, desceu, veio aqui, você está vendo topos e fundos ascendentes? Não, e descendentes? Não, então, então, então nada, no 60, rompeu, voltou, eu acho que o viés ainda é de alta, apesar dele ter um ponto aqui, ele ainda tem topos e fundos ascendentes, e tem um ponto aqui, uma região de suporte, olha, alguém me disse hoje, não lembro o nome, que tinha visto um ombro, cabeça a ombro aqui no gráfico de 60, eu não consigo ver, tá, talvez eu não tenha percebido, mas não consigo, talvez aqui alguma coisa, aqui alguma coisa, aqui alguma coisa, mas eu não estou conseguindo ver, ombro, cabeça a ombro, não sei se está vendo aqui, como outro ombro, um candlestop, não sei, eu não consigo, eu sei que aqui tem o suporte, ok, mas mesmo assim, essa região, é suporte, voltou até a região de suporte, então não vejo ainda uma descida para o dólar, adoraria ver uma descida para o dólar, gostaria do dólar a dois reais, mas não vejo, tá, aí, então deve ser no gráfico de 15, no gráfico de 15, a gente teria, quem sabe, uma, aqui, quem sabe tinha isso aqui, não sei, mas daí, pelo gráfico de hoje, seriam um, dois, três ombros, cabeça, ombro, e não tinha esse último aqui, que agora tem, na hora, então teria também um, o, 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 se, o, agora sempre fica, o, 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 né, e aqui ele está voltando, o que eu vejo, e é que a gente viu isso aqui, que ele vê aqui as médias, e se ele perder esta região, é uma região aqui, não dá para falar, ou aqui, ou aqui, tem duas, bateu bastante vezes aqui, tem uma aqui embaixo, bom, já perdeu esse fundo, então vamos dizer que nesse pidalzinho aqui, já é tendência de baixo, onde eu gostaria que ele viesse, está aqui, e pensaria ainda em venda, não está bonito, que você vê quanto que ele fica de lado aqui, não é, olha que bonito, mas, é o que tem, no gráfico de 5, ele bateu aqui na média, e aqui eu não entrei, escrevi para vocês lá no grupo, e falei, olha pessoal, queria, mas o índice estava, aliás, até escrevi errado, escrevi subindo, estava descendo, então eu falei, eu não vou vender dólar com o índice descendo, teria dado certo, e certinho, ponto exato, fazer o que? Nunca, não entrei, não entrei, uma pena, bom, já vimos os principais, vamos ver o que temos aqui, quantas vezes você faz entrada por dia, em média, poucas Marcelo, poucas, uma porque eu estou sem grana, primeira coisa, eu não tenho dinheiro, eu gostaria de fazer, até swing trades, que eu fazia antes, e não estou fazendo swing trade, porque eu não tenho dinheiro, então eu poderia fazer mais ações por dia, dei trade, então como eu estou sem dinheiro, eu vou para dólar e índice, que é mais baratinho, e faço poucas, só quando o setup está correto, eu tenho uma lista, que eu já mostrei 500 vezes, mas é uma regra, então quando aquela regra, está tudo direitinho, aí me interessa, se não está, está quase, aí não me interessa, então, isso me ajuda para o lado psicológico, quando chegar na regra, eu vou, e se não chegar, não é para ir, qual que é a vantagem, quando você tem uma regra, chegou no final do dia, se deu certo ou deu errado, você falou, você seguiu a regra, se deu certo, beleza, se der errado, e você se perguntar, você tinha uma regra, tinha, você seguiu, ah não, porque eu achei que, eu achei que, esse é o problema, aliás, quando eu tomo também stop, que acontece, só que o meu stop é menor do que o alvo, sempre, mas acontece, pode acontecer de tomar mais de um também, tomar todos, e sair no prejuízo no dia, sim, óbvio que pode, mas eu falo, eu fiz o melhor que eu pude, fiz, então vou fazer o que? Se eu fiz o melhor que eu pude, a minha consciência está bem, eu sinto bem, não é que sinto bem ter perdido, mas eu não me sinto pior, né, e outra coisa, o que acontece que às vezes você quer vender e está subindo, vender e está subindo, você fica nervoso contra o mercado, então se você tem uma regra, você fala, não, só quando vier nesse ponto de novo, e você tira então um pouco da carga emocional, poxa, eu só posso entrar e siga a regra, se vier aqui, mas desceu para caramba, desceu bastante, vamos entrar agora? Não, minha regra é média, mas está descendo, vou vender agora, até pode ser, mas, aí a hora que está descendo bastante, até brinco, e você vende, ele sobe, ou está subindo bastante, ah, eu acho que vai subir mais, eu vou entrar aqui no topo, então eu disse comigo, quando seria isso, parece que a hora que eu entrava, ele descia, então eu falei, não, se foi, vai sem mim, já foi, se tanto na subida quanto na descida, só se ele voltar no mesmo lugar, ah, mas aí tem hora que você fica sem fazer, até faz umas brincadeiras, dá tempo de você postar coisas no, lá para o pessoal dos grupos que participam, é, porque eu tenho que esperar aquela posição, mas são bem poucos, três, três no índice, dois ou três no dólar, antes eu fazia um monte, agora são bem poucos, e tem que esperar aquela situação, aí vai depender, se é o gráfico de 15, se é o gráfico de 5, entra maior, entra menor, vai ter um cálculo, vou ter uma boa tarde, você não opera observando o gráfico de um minuto? Não, o gráfico de um minuto, ele é muito rápido, eu não consigo, ele é muito agitado, por quê? Porque é barato, vou contar o caso de novo para vocês, de um colega que ele ligou, falou, ó meu, eu tenho 600 contratos de índice aí, eu preciso vender, minha corretora vai me arrancar, então vende antes das seis, quanto antes, eram quatro e meia, vende agora, que se você esperar até as seis, vão ter menos pessoas operando, o pessoal começa a ir embora, e aí a hora que você for vender, você vai matar todo o book, porque tem menos pessoas, tem buracos no book, vamos dizer, agora está cheio, então, e se você pega um cara que está querendo comprar aí, você vai vender para ele, e você tem que se livrar, se livra antes, então ele falou, dá uma olhada no gráfico, ele fez um risco no gráfico, ele vendeu, então ele consegue fazer gráfico, de um minuto para ele é ridículo, o que ele compra, ele faz risco para cima, risco para baixo, arrebenta para cima ou para baixo, de cinco já não é tão fácil, de quinze já não é tão fácil, de sessenta nem tão, ou seja, quanto maior o tempo gráfico, mais gente precisa para movimentar, o gráfico de um não, ele mesmo pega o gráfico de um, até já vira brincando, olha lá, tem uma resistência ali, que o pessoal está olhando, um suporte, vamos arrebentar, arrebentei o suporte deles lá, e morre de rir, porque, aliás, o cara sumiu, não vi mais ele, quando ele era do Brasil, ele era, não tinha muita amizade, mas fui na casa dele algumas vezes, desapareceu, o cara jogava muito alto, jogava no bom sentido, já fez opções? Já, acha que pode ser uma vantagem para quem tem pouca grana? Não, eu tenho um vídeo chamado, depois procura no meu canal aí, o básico do básico em opções, o problema é que, por exemplo, eu vou lançar uma opção, vamos supor que a Petro está, 10 reais, eu sei que não está a 10 reais, ela está a 10 reais, eu vou lançar uma opção para o mercado, eu sou o lançador, eu vou lançar a Petro letra 12, então, pera, quanto que eu vou, e o que é a opção de compra? Você tem a opção de comprar a 12, eu sou o lançador, eu deveria colocar quanto para vocês? 2 reais, mas eu não vou colocar 2 reais, eu não vou vender uma opção para vocês, por 2 reais, eu vou pedir 3, 4, quanto mais pedir, melhor, porque se chegar a 12 e eu for exercido, eu ganhei 3 em vez de 2, então, eu não vou vender barato, quando eu lanço a opção, eu lanço na cara, para a hora que chegar no 12, e eu for exercido, eu ganhei mais, deixo de perder se ela for a 13, 14, 15, mas no 12, eu já vou sair com mais do que ela, então, eu acho que a opção nasce muito cara, faz uma brincadeira, põe aí uns gráficos de opções, você vê que, lógico, tem as subidas, se der um arrancão na Petra, se der um arrancão na Vale, opção de compra pode bombar, opção de venda pode bombar, 1.700%, como eu já vi, assim, assim, eu concordo, mas eu não vejo isso com constância, as opções que eu vi, a grande maioria, caíam, em vez de subir, aí faz um teste de vocês, quando eu mexia com opção, eu via que a grande maioria, a tendência era de descer, e de subir, põe aí um gráfico, testa, põe umas 20 opções, 30, o que eu fiz na época foi isso, eu vi que a maioria tinha mais jeito de descida, mas, porque ela nasce cara, aí você fala, então eu vou vender uma opção de compra, algumas corretoras não deixam, por quê? se você compra uma opção a 10 centavos, e ela morrer a zero, você perde 10, e se ela subir, para 11, 12, 13, 20, você só ganha, agora, quando você entra vendida, é o oposto, você só pode ganhar 10, e pode perder o que ela subir, e a corretora fala, não, 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 você viu? A corretora não deixar, a minha, por exemplo, não deixa, entrar vendida em opção, porque ela sabe do perigo que é, se fosse, facinho, ela deixá-la, ok, segurei para caramba, desculpem, obrigado Rodrigo, eu uso 17, 7, 2, 34, exatamente, o MACD, Marcelo, vamos lá pessoal, que me pediram aqui, fibria, BBDC, e droga raia, não, raio, não sei se é droga, droga raia, vamos fibria, FIBR3, lembrando que se sair, coisas para essas empresas, por exemplo, joint venture, sai resultado, aí, eu procuro, quando vai ser resultado de uma empresa, não fazer swing trade, eu vou fazer um swing trade, ou mesmo um day trade, eu procuro saber se as empresas que eu estou entrando, se elas vão soltar resultados, ok, aliás, vamos comentar, vai, um colega do Rio, que eu sempre falo no meu curso, chegou no final da tarde, cariocão me tirando sarro, falou, vou comprar tal coisa, não está tirando o sarro, vou comprar tal ação, mas você viu, quando ela solta resultado, aliás, primeiro, por que você vai entrar? Não tem nada no gráfico, ah, eu também não, mas um colega meu falou, falei, tudo bem, quando que ela solta resultado? Era naquele dia, à tarde, eu falei, você tem certeza que você quer entrar? Ele falou, ah, agora você mexeu com medo, botinha, o cariocão começou a me tirar sarro, eles são carioca, geralmente, é um pessoal muito bacana, muito brincalhão, ah, agora não vou entrar, a culpa é sua, se não der certo, não, não quero que você veja isso, não estou dizendo para você comprar ou não comprar, mas saiba que vai soltar resultado, se você não sabe do resultado, se você não tem ideia, eu também não, amanhã você pode estar muito feliz ou muito triste, e ele comprava pesado, no outro dia, abriu com um baita gap de baixo, e ele não entrou, aí ele me agradeceu bastante, falou, meu, põe isso no seu curso, que isso é importante para caramba, olhar se sai resultado, porque daí não adianta análise técnica, é resultado da empresa, e ninguém sabe, teoricamente, ninguém sabe, eu e ele não sabíamos, então, agora, se aquela negócio subisse, aquele carioca me pegar no pé, o resto da vida, ele ia me tirar a sá, mas se ele não entrou, ficou muito feliz de, alguém ter avisado para ele, que ele deveria olhar, quando sai o resultado de uma empresa, antes de fazer um swing trade, ou mesmo se, não estiver naquela empresa, mas olhar quando sai bancos, Petro, Vale, que é importante para a bolsa, ok? Bom, vamos lá, fibra e celulose, ela está ainda abaixo das médias, vamos traçar aqui, ela desceu, aqui ela segurou nas médias, ainda desceu, chegou na região das médias, ela ainda está trabalhando abaixo das médias, mas, aqui, acho que tem que andar o suficiente para eu ver isso como um grande fundo, é, mas, espera, se eu ver isso aqui como um grande fundo, difícil isso aqui, como é que ele está melhorando, as médias começam a ficar de lado, eu não tenho médias usadas para cima, não tenho todos os fundos ascendentes, resumindo, estou tentando achar aqui uma tendência, mas o que eu gostaria, que ela tivesse topo dos fundos ascendentes, então, não tenho, quando você faz o que eu estou vendo, estou tentando achar, o negócio é quando você bate o olho e fala, tem uma tendência, então, para mim, ela está abaixo das médias, ganhou um pouco de força, mas eu não estou vendo tendência, não, eu não vou nem ficar, eu estava começando a tentar, não, se você não bate o olho, não consegue, esquece, então, para mim, está sem direção, no gráfico de 60, ela vinha subindo, no gráfico de 60, muito lindamente, por algum motivo, ela desceu, as médias cruzaram para baixo, tentou subir, fez um teste de topo, pivô, e voltou até as médias, eu acho, que se tem topo, 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 fundo, fundo, os fundos são menores, os topos são menores, eu, fico focado mais, em venda, e gosto da região das médias, quem me auxilia a ajudar, as médias, que estão apontadas para baixo, cruzadas para venda, é McD no negativo, e principalmente, topos e fundos descendentes, então, eu acho, que se você está feito para compra, não, agora, se o 60 começar a subir, poderia até pensar, mas lembra que o diário ainda está de lado, o mais bonito, é se o diário estivesse subindo, e o diário, e os 60 também, então, se o diário rompesse para cima, e voltasse nas médias, se eu romper isso aqui, eu ia ficar mais contente, e aí, se o 60 ficasse para cima, ficaria também, eu gosto da região das médias aqui, então, para mim, está descendo, e se vier, a descida que eu estou esperando do índice, que eu ainda acho que ele pode descer mais, não sei se a fibra segura sozinho, no gráfico de 15 de lado, e de 5 de lado, realmente, não é uma coisa que, para mim, seja interessante, tá, eu gosto de uma tendência, para mim, não está interessante, se é que você quer comprar, raiu 3, eu acho que a droga é raia, não é, raiu 3, ah, é rumo, vamos ver, rumo, cada vez que bateu nas médias, desceu, e ainda está batendo nas médias, descendo, eu acho, que está descendo, e gosto muito da região das médias, não sei se eu já comentei isso, no gráfico de 60, ué, parece mesmo a que eu olhei, parece a fibra, aqui, fez uma descida e voltou até as médias, eu gosto das médias, não sei se eu falei para vocês, então, para mim, está descendo aqui, está descendo aqui, nos 5, nos 15, morreu, nos 5, morreu, não consigo ver nada nos 5, nos 15, o futuro, eu não sei, ela está, gosta da descida, se ela começar a subir, realmente não tem o controle do futuro, e se, é que o que eu ia dizer é o seguinte, muita gente espera a bolsa no 100, 110, alguns analistas profissionais, isso não quer dizer, que ela não pode ter uma descida, para depois subir, tá, no 110 não é uma reta só, ela pode fazer zigue-zague, até chegar lá, então, eu esperaria, todos esses pontos, para me ajudar, é dar trabalho, sim, mas eu esperaria, o que que faltou aqui, BBDC, BBDC 4, BBDC 4, ficou aqui um tempão de lado, desceu, bateu na média, desceu, bateu na média, desceu, por enquanto ela está abaixo das médias, o MECD está ganhando um pouco de força, mas eu não estou vendo topos e fundos ascendentes, região da média, região da média, ela não aguentou, olha, parece os dois últimos gráficos, que está trocando, está afim, subiu, desceu, veio da região da média, e para mim, está apontando para baixo, para mim, está apontando para baixo, aqui sem direção, aqui sem direção, será que eu estou trocando? Ah, não, cara, burro, desculpe, gente, eu fui no gráfico errado, estou vendo que está, não é possível, deixa eu ver no gráfico certo, aqui, desculpem, 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 desculpem a nossa falha, vamos voltar aqui, BBDC, volta tudo, esquece tudo, BBDC, eu vi que estava tudo muito parecido, falei, que negócio doido que é esse, BBDC, subiu, bateu na média, subiu, tem início de aula, média apontada para cima, no 60, estava numa consolidação aqui, acabou se mantendo na média, subiu, poderia voltar até as médias, eu acho que está subindo, eu acho que está subindo, nos 15, de lado, e nos 5, está abaixo das médias, começou aqui no finalzinho, fazer uma descida, desculpem, desculpem, BBDC, raio 3, eu volto a fazê-los, vocês precisam ter me avisado, raio 3, como vocês estão avisando aqui, eu estou comendo bola, eu estou comendo bola, quantas entradas você fez, Botinhão, boa tarde, não, o gráfico de minuto não olha, acabei fazendo uma viajada aqui, está errada a configuração da sua tela, olha nos tempos de papel, não é, é que eu tenho esse aqui, eu abri o outro, esse aqui, eles são todos, diário 60, 15 e 5, está vendo, para ver todos os tempos juntos, bom, raio 3, como bola, mas vamos lá, aqui tinha uma lateralização, aqui também uma outra lateralização menor, rompeu, voltou até as médias, subindo, então, no fingir dos ovos, subindo, topos e pontos, ascendentes, no gráfico de 60, ficou chatamente de lado aqui, subiu e está voltando, médias apontadas para cima, ainda para cima, subindo, subindo, o de 15, abaixo, as médias cruzaram para a venda, mas talvez ele chegue até a região das médias, onde 15 descende, o de 5, batendo nas médias e descendo, então, para day trade, eu ficaria mais focado em descida, para swing trade, eu ficaria mais focado em subida, ok, chegaria nessa região aqui, eu ia pensar o que fazer, se teria interesse em uma entrada, para swing trade, fazer, o importante é a gente ver aqui a direção antes, ele precisa parar de cair no diário para você, o que eu comi bola aqui, qual a outra que a gente tinha visto, que droga, qual é a outra que a gente tinha, eu tinha, fiquei de ver e não vi, eram três, fibra, FBR3, vamos lá, FBR3, subiu, bateu na média, subiu, é, eu não costumo comprar em topo, mas, tem gente que fala, não, eu gosto de comprar em topo, eu acho que se subiu, pode subir mais, beleza, se o seu setup for esse, eu gosto, se ela voltar nas médias, e no gráfico de 60, está bem esticada, voltamos até as médias, não tenho interesse aqui, no gráfico de 60, para comprar, porque eu sempre faço uma parcial antes do topo, então, acho que é muito pouco aqui, eu acho que ela pode vir aqui, na região do diário, então, entre a região do diário, que eu acho que ela pode vir, e o de 60 aqui para ganhar pouquinho, e vai que ela vem na região do diário, vai me dar stop, e depois subir, então, não tenho interesse, se ela vier aqui, eu vou ficar, vou ter um pouco mais de interesse, tá, aqui, pode até ser que as médias segurem, mas eu não tenho interesse, porque eu acho que o alvo, não é tão bom para o meu stop, o stop vai ter que ficar muito longo, não vale a pena, para mim não vale a pena, de 15, sem direção, aqui tem uma leve descidinha, aqui no gráfico de 15, voltando até as médias agora, mas você percebe que não é bonita, né, 5, está abaixo das médias, a mesma coisa, você percebe que não tem uma direção bonita, então, para mim, que eu gostaria que voltasse até aqui, para eu pensar no que eu vou fazer, eu gostaria de vir, ver ela, nesta região, mas o botinha não está subindo, e se subir mais, beleza, ah, eu quero comprar aqui, no, aqui vai, na média, acho que já até foi, né, já, já bateu, se não bateu, faltou muito pouco, ah, mas se voltar aqui, eu quero entrar, tá bom, se você for entrar aqui, eu só não vejo um bom suporte, o que eu vejo de suporte aqui, nem para o fundo, vou colocar meu stop aonde, ah, vamos colocar abaixo dessas médias, nos 54 e 50, olha onde vai dar, então, eu vou ganhar isso aqui, vou colocar o stop aqui embaixo, não dá, então, vamos procurar um fundo aqui, para servir de suporte, não tem, então, eu vou entrar aqui, sem suporte, sem média, a única coisa, as médias do próprio gráfico, não tenho interesse, para mim, mas se subir, show de bola, ah, vou entrar, vou colocar o stop aqui, curto, já que meu alvo também, ou é, vou colocar o stop curtinho, e vou torcer, para ver se sobe, é, mas, eu não tenho toda a configuração, que eu gosto, para entrar, o alvo não é bom, não tem um bom suporte, então, não me interessa, pode até ser que suba, mas não, não me brilhe os olhos, não tenho interesse, nesse negócio, ah, desculpa, eu ia ter, falado, na mesma tela lá, ah, ok, falei aqui para o João, sugestão, se quiser usar o Moon Snap, né, eu acho, é bem legal de lá, estou com problema no lance, usando esse celular, ah, entendi, bom, por mim, tudo bem, João, você nunca respeitou ninguém, não teve problema nenhum, para mim, não vejo motivo, se alguém te falou alguma coisa, tá, não vejo motivo, você está muito bem, postando suas ideias, isso é muito legal, a ideia do grupo é essa, né, ok, você não opera observando o gráfico de um minuto, não, falamos de tudo, é, gente, desculpem, Eden, Rodrigo, FBR, obrigado, Rodrigo, eu comi bola mesmo, né, certo tempo para ver Goal 4, dá, só tem academia mais tarde, mas como aqui são duas horas diferentes, dá para ver na boa, sim, Goal 4, Metalúrgica Gerdau, Gerdau na GGBR, Goal, acho que eu não cooperei, Goal, bom, chegou na região das médias onde segurou, subiu, a mesma coisa, eu gostaria que descesse um pouco mais, no gráfico de 60, ele nem chegou, deu um toquezinho aqui na média, aqui não está nem chegando a tocar nas médias, MacD perdendo força, mas ainda, não digo que tem venda aqui, não consigo ver topos de fundos descendentes, no diário, eu gostaria, que ela escorregasse, comprar aquele setor que eu não vou, uma botinha não, ela pode subir mais, ok, eu concordo, ninguém sabe o futuro, eu só me vejo como um bom negócio, eu quero pegar um bom negócio, eu quero um lugar que tenha suportes, eu quero um alvo maior, eu quero um stop menor, eu sou ganancioso com relação a, a me cercar das melhores situações possíveis, aqui em cima, para mim, não é a melhor situação possível, ah, vou tentar voltar aqui, aqui já tem uma coisa mais interessante, se voltar aqui nos 70, supondo que ela veio, voltou, ainda vai ser de alta, ainda vai ser de alta, aí se eu colocar stopzinho aqui nos 55, tudo bem, porque o meu alvo vai ser, sempre a parcial, eu faço antes do topo, então aí, só que eu estou vendo como é que perdeu força, eu estou esperando o mercado descongar mais, então, mas o máximo que eu poderia fazer é isso aqui, pô, Votinho, por que você não coloca o stop usando as médias do gráfico maior, então, põe lá, stop lá por volta dos 6,77, então, ah, eu vou colocar isso aqui de stop, para fazer, ter uma chance de uma parcial, ah, mas pode ser que parcial ainda suba mais, é, mas eu só na parcial, eu já quero ganhar mais, então, vale a pena você entrar isso aqui, e colocar um stop desse? Não, não vale, e stop aqui? Opa, vale, mas, poxa, não tem muito suporte aí, não, não tem muito suporte aí, estou vendo aqui uns fundinhos meio, make a traves, ah, então, não vê isso como, não te brilha os olhos, não me brilhe os olhos, mas eu vou olhar ainda, se o MACD está positivo, que não está, se as médias estão para cima, se estão cruzadas para compra, toda a regrinha, no gráfico de 15, perdeu, vem descendo, no gráfico de 5, médias, 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 vem descendo, para day trade, vem na descida, se eu fosse fazer day trade, eu gosto da região das médias, apesar que aqui, ele, bom, rompeu agora, não bateu na média aqui, tá, S&P caindo ainda? Não, cadê? Alguma coisa tocou o alarme, deixa eu só ver, vai, já me atrapalhei tudo, deixa eu ver aqui, se o S&P ainda continua caindo, alarme tocando, S&P continua caindo, ah, baguncei tudo aqui, né, olha que é o código S&P mesmo, pessoal, o S500, é isso? ah, mas eu tinha o futuro aqui, eu apaguei, ah, qual é que é o mesmo código? Eu estou tão acostumado a deixar ele aí, ah, tudo bem, depois eu procuro, acho que é esse aqui, acho que era esse, talvez tem aqui, não, não é esse, porque não tem minhas, um monte de, de alarmes, mas, está aqui, vem descendo, 5, 5, 5, 5, vem descendo, tocando alarme, depois eu procuro o meu S&P, colocar aqui de volta, vem descendo, vamos ver como é que está acontecendo com o índice, até que o índice está segurando, abaixo das médias, mas está tentando se segurar, ok, bom, vamos lá, se não eu fico falando aqui com vocês e não paro mais, beleza, pessoal, S&P despencou novamente, é, eu perdi só o código dele que eu apaguei o meu gráfico aqui, muita coisa, eu come bola, apaguei o meu gráfico, mas pessoal, alguma coisa a mais que vocês queiram ver, alguma dúvida, então a gente vai ficando por aqui, eu vou para a academia, e a gente se vê mais tarde ou amanhã, obrigado da presença de todos, fico muito feliz, Crocs 3, vamos ver Crocs 3, fico muito feliz com a presença de vocês aqui, então, esse aqui, eu vou corrigir depois, não posso esquecer, vamos ver Crocs 3, Crocs 3, Crocs 3, e chegou até a região das médias, eu acho que é descida, topos e fundos descendentes, só chegamos nas médias, no gráfico de 60, eu acho que está subindo, aí vem uma coisa interessante, olha, vamos comprar aqui, no gráfico de 60, segurou aqui, quem sabe segura aqui, mas, no gráfico diário, nós já, batemos num ponto, que pode ser que segure, então o que eu faço, eu entro ou não entro, é simples, se você entrar, saiba que tem uma barreira na frente, se você está confortável com isso, mas eu acho que vai romper, beleza, o que eu vou fazer de qualquer jeito, se eu for entrar aqui, eu vou fazer uma parcial, já faço isso, mas vou fazer antes do topo, porque eu sei que tem uma barreira aqui na frente, pode segurar, simples assim, ah, mas eu quero entrar, tá bom, você está, onde vai ser seu stop? aí eu vou colocar nesse fundo aqui, compensa? aí você vai dizer se compensa, não, para mim não, porque eu faço uma parcial aqui, eu sei que tem uma barreira aqui em cima, nos 16,50, então eu vou querer sair um pouco antes dessa barreira, ou, não entrar, o melhor dos mundos, o que seria? Na minha opinião, se aqui estivesse descendo, estivesse no topo de fundos descendentes, aí você ia ter esse descendo, e esse descendo, ou, ninguém sabe o futuro, mas vai que você entra, ah, vou entrar aqui nas médias, ele rompeu e vai fazendo aqui, rompeu, então vamos brincar aqui, tem duas, e foi fazendo, aí, o que vai precisar fazer? Topos de fundos descendentes, para topos de fundos ascendentes, ou seja, o outro mundo perfeito, seria se ele fizesse, descer e subir, topos de fundos ascendentes, ou sobe, mas depois, vai precisar fazer esse teste de fundo, e subir, mas vai demorar, do jeito, até fazer esse movimento todo aqui, no gráfico diário, vai demorar, mas o que eu quero dizer é, se tiver esse subindo, e esse também subindo, legal, eu acho que ajuda, se os dois estiverem na mesma direção, pelo jeito, isso não vai ter simples de acontecer, porque tem um monte de que anda para isso acontecer, vai ter que fazer teste, etc, que nem eu mostrei, agora, para mim, está descendo, e aqui subindo, o que eu gostaria, é que se aqui estivesse descendo, oba, 60 está descendo, e o diário também, eu teria mais interesse em venda, ok, mas não sei se ela vai soltar resultado, tá, Prótio, eu vi que também estava aqui a notícia para ela, no gráfico de 15, ela perdeu esse fundo aqui, se voltar, eu gosto dessa região das médias, se voltar não, eu gosto de região da média, para poder entrar, de 5, está agora também na região das médias, para mim, está descendo nos 5, descendo nos 15, 60 subindo, a única que está subindo é 60, a única que está subindo aqui é 60, aí você vê, o que você acha, os pontos são interessantes, qual você quer entrar, se quer, onde vai ficar seu stop, faz seu estudo, ok? De nada, Rodrigo, Edson, explica fácil e sem mimimi, o que eu gosto, né, Edson, é o seguinte, é mostrar para vocês, primeira tendência, e aí, eu gosto de média, aí vocês podem gostar ou não gostar, mas o que é legal, você se bater em um olho, e ver, você fala, eu estou entendendo o que você está falando, bateu aqui nas médias, voltou nas médias, pode ser que não dê certo, mas eu estou entendendo o que esse cara está falando, se os dois estiverem na mesma direção, não tem muito, eu vejo gente que coloca um monte de risco aqui, isso eu fazia também no começo, eu colocava um monte de indicador, eu via alguns analistas profissionais, tem uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, e não sei o que, que bateu na refração do 7344, mas se você ver, aí eu olhar, falava, o que esse cara está falando, e não conseguia entender o que ela falava, então eu gosto de mostrar para vocês, e ver se vocês acham que tem uma lógica, se vocês entenderam, não entendi, entendi, está descendo aqui, aqui está subindo, e ele gosta da região das médias, para a possível entrada, vai procurar o stop, procura fundos, procura as médias, se as médias estivessem subindo aqui, ele ia ver onde está a média do maior, onde está a média do menor, para ver se uma ajuda a outra, é bem simples, então, mas já teve gente que falou que é muito simples, então não funciona, porque tem que ser complicado, e aí eu falei até uma vez, que eu vou mudar os nomes, vou colocar o nome em inglês, colocar um fundo aqui de colorido, que o pessoal gosta bastante, umas luzinhas que acendam quando sobe, acenda outra quando desce, e abaixo das médias vai acender uma outra luz, fica bem legal, e tem gente que curte, os nomes em inglês também, fica bem legal, mas não, eu prefiro manter simples, eu acho mais fácil vocês entenderem. Felipe, obrigado, pessoal, vou ficando por aqui, se tiver algum outro ativo, me estendi pra caramba, hoje também fiz um monte de análise em gráfico errado, mas, desculpem, ao vivo é isso mesmo, a gente às vezes come bola, a gente fala besteira. Obrigado, de novo, da presença de vocês, e a gente se vê amanhã, a gente está sempre por aqui. Abração, pessoal, tchau, tchau.